E aí galera da arte, beleza? Jornalda aqui mais uma vez do canal Mãos e Arte Há pedidos, né? Vou falar aqui sobre lápis Material que eu utilizo e tal E falar um pouco também sobre lapiseiras Que teve muitos pedidos, pessoas comentando e tal sobre o material Então vou acabar falando aqui sobre isso Você que está aí assistindo o vídeo não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho e compartilhar com todo mundo Valeu, para não perder o conteúdo, né? Vou falar aqui, mas de vez em quando vou dar uma olhadinha para cá Porque a cola está aqui A gente tem que ter uma cola com bastante coisa para falar Então acaba fazendo uma colinha aqui e tal Então, eu utilizo um determinado tipo de lápis, né? Grafite Isso não quer dizer que seja o mesmo que você use Mas é o que eu uso Então eu vou acabar falando sobre eles, né? Tem as graduações Que é do mais macio Até o mais duro E o fino, né? Então No meu caso aqui eu utilizo esse daqui Que é o mais fininho que eu tenho Que também é Ele é Bem duro, né? Vamos dizer assim Então Só para fazer alguma coisinha de De rascunho Tal Eu acho que não vai dar para vocês Verem aí Mas Depois eu vou tirar uma foto do material assim Vou postar aí Fala comunidade, né? Mas Uma postagenzinha com todo o material Que aí fica fácil de vocês identificarem depois É só ir lá e Dar uma identificada no material lá Esse daqui É o B Né? Ele Já começa a ficar um pouco macio Mas ainda Não é tão, tão macio Porque ele Não tem numeração Ele é só o B B de macio Só que Usa o B de Da palavra em inglês, né? Que é Brand Brand Eu acho que é brand Não sei também, né? Mas É isso aí O B vem disso Não de macio Senão seria M Esse daqui é um Dois de B Ele já começa A dar uma melhorada Na questão de maciez E de ficar mais escuro Entendeu? Fica um pouco mais escuro Serve pra fazer sombreado Assim Já começa a melhorar o sombreado Pra você utilizar Ele no Realista Eu uso muito nos desenhos realistas, né? Esse daqui é o 6B É Esse daqui é da Faber Castell Que é o Que o pessoal utiliza muito, né? Esse daqui Deixa eu ver aqui Aquela Mercu 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 Esse daqui É o 6B Que não tava falando antes Que é o que Geralmente Todo mundo usa, né? Vamos dizer assim O 6B É o mais comum É o que Que se utiliza mais no começo Quando você vai fazer Algum desenho realista Eu também É Faber Castell Esse daqui Esse daqui não Esse daqui é daquele CIS 6B CIS É Tem um 7B Aqui Esse é um 7B Não é da Faber Castell Ele É Toysom Eu acho que é isso, tá gente? Eu tô falando aí Os nomes aí Mas eu não sei se é assim que se pronuncia Entendeu? E O 8B Que é o mais macio Eu acho que não tem Pelo que eu tava vendo aqui Não Não tem Assim Eu não Não conheço Mais macio que o 6B Entendeu? Possa ser que existe Mas eu não tenho Também não conheço Então esse daqui É o 8B Da Faber Castell Fala até que é 9000 Castell 9000 Entendeu? Eu não sei se o 6B também tem isso Deixa eu ver aqui Deixa eu ver É 9000 eu acho que deve ser algum Alguma coisa pra identificar lá Da Faber Castell de desenho, né? Ou não sei Porque o 6B também tem Castell 9000 Então Deve ser isso É Então É Isso aqui são os que eu uso De lápis, né? Vamos dizer assim Uso bastante O 8B Sempre É o que tá maior Porque é o que eu Utilizo menos E esse daqui então Que é o mais duro Mais fininho É o que eu menos utilizo Muito mais pra fazer Rascunho Que não falei, né? É Essa é a graduação Mais comum Mais comum não Eu não sei se tem outra graduação A respeito de lápis, né? Que Os dois Os dois materiais Que eu peguei pra ler Todos os dois Falam sobre exatamente Só Só esse Inclusive Só vai até o 6B Em todos os materiais Que eu vi, né? Mas Tem aqui dois lápis 8B Deve ser por causa Não sei Tem uma aqui que tem o 3B Eu também não conhecia E nenhum aqui tem Tem o 7B E eu tenho o 7B Então Pode ser que tenha o 9B 10B Eu não sei Falar aqui agora Sobre Lapiseiras Lapiseiras Normalmente Você tem que ter Um cuidado Muito grande Quando você está Desenhando Porque elas são Muito Muito delicadas, né? Vamos dizer assim Então Pra você que quer usar Lapiseiras Assim Eu indico Você Utilizando o lápis E aprendendo Igual o tatuador, né? Que vai aprendendo ali De pouquinho em pouquinho A mão e tal O peso Porque Senão você vai perder Muita ponta Da lapiseira Porque ela quebra A toa Essa daqui é uma 05 Tem mais fina Mas a que eu uso Mais é a 05 E assim Não utilizo muito Porque O que eu faço Com ela Geralmente Fica escondido Ou tenho que apagar Porque eu vou cobrindo Com os outros lápis, né? Mas um detalhezinho Tipo um fio de cabelo Né? Ou um rabisquinho No olho Alguma coisa Um detalhezinho Fininho Aí sim Utiliza E fica tranquilo E tem uma 07 Também Que é um pouquinho Mais grossa Mas também Tem que ter Muito cuidado Por causa Da pontinha Também Que é muito leve E outra coisa Também tem A graduação Tá? Eu uso As duas Que eu tenho Tipo aqui A 07 É 2B Tá vendo? E a 05 Também é 2B Ela é Da graduação 2B Então ela É macia Dá pra fazer Sombreado Com ela Mas normalmente Eu utilizo Só pra fazer Detalhes Essa daqui É uma ponta Da 07 Mas que não é Não é Da graduação B De macio Ela é É comum Porque existe A comum E existe A graduação Dos macio Então pra você Que quer Desenhar Com lapiseira Fazer algum detalhe Existem algumas Lapiseiras profissionais Pra quem faz Desenhos técnicos E tal Que precisa De muito detalhezinho E tal Que aí você compra Mais fininha Mas sempre com Graduação De macio Porque Fica mais escuro Então o detalhe Fica bem mais Mais perfeito Vamos dizer assim Eu não costumo Apagar os desenhos Usar a borracha Apagar A gente apaga Com Uma canetinha Borracha Ou algum detalhe Assim e tal Não apagar Um desenho inteiro E tal Não costumo fazer isso A não ser Quando eu faço O desenho De Que eu tenha Que cobrir Com alguma Canetinha E tal Aí sim eu apago Faço ali o rascunho E eu uso a borracha Pra apagar isso Mas Normalmente Quando eu começo Um desenho Que eu quero Tipo finalizar E eu escolho Aquele desenho Eu começo ele E termino Raramente Eu uso a borracha De apagar tudo Vamos dizer assim Eu começo ele E vou até o final Usando só os lápis E o esfuminho O dedo Passando assim E tal Mas Raramente Eu uso a borracha Eu gosto Eu gosto De começar o desenho E terminá-lo Sem ter que Refazer Ou Algo assim Porque A nossa vida É muito corrida Então Acabei pegando Esse costume De começar E terminar O desenho E quando eu Normalmente Eu começo um desenho E não fica do jeito Que eu gosto Eu não jogo fora Eu nem apago Mas eu deixo guardado Aí eu vou Eu escolho Outro jeito Ou se eu estiver Desenhando Alguma outra pessoa Um artista E tal Eu escolho Outra foto Ou Outro modelo De foto Ou algo diferente Mas eu já não uso Aquilo Aquela forma Porque eu já vi Que daquele jeito Ali não ficou legal Não ficou do jeito Que eu queria Então eu acabo mudando Isso Eu não gosto De ficar apagando Ou jogar papel fora E tal Então galera É É mais sobre isso Que eu vim Falar né Sobre as lapiseiras Os lápis E tal É Fazendo aquele pedido De sempre Você que chegou Até o final Do vídeo Por favor Se inscreve No canal Ativa o sininho Para não perder Mais Mais conteúdos Que virão Então É isso aí Muito obrigado E aquele abraço Valeu Aplausos Obrigado.